Falou tanta merda que falta ele fazer pra galera acordar. Hoje em dia, que nem eu falo no canal, se ele der um tiro na própria mãe, um apoiador boissonarista vai chegar e vai falar tem que ver se essa véia não mereceu, se essa véia é comunista, tem que ver se essa véia foi comunista ou não. Porque assim, chegou num ponto, cara, onde a crença das pessoas é tão forte, onde ela baseia de tal forma o próprio convívio, o círculo familiar da pessoa, que o fato não significa nada pra pessoa. E eu no meu canal, lutando desde 2014, pras pessoas cobrarem político, cara. Quando o Eduardo Bolsonaro foi na minha casa, a primeira coisa que eu falei na cara dele, cara, eu vou ser o primeiro a cobrar. E assim que eu vi que o Aras foi pra PGR, eu falei, não dá mais, quer dizer que hoje ele é uma marionete do sistema. Era só não negar na realidade, cara. Não tinha como, porque você podia colocar lá um PGR. Qual político, depois que Augusto Aras foi pra Procuradoria-Geral da República, você que é de casa, que não entende isso, só quem pode denunciar um político com foro privilegiado é o Procurador-Geral da República. Ele é o órgão acusador. Qual político, na era Bolsonaro, foi acusado de qualquer corrupção? Os caras tão que nem pinto no lixo, cara. Não, mas é porque acabou a corrupção. É, pô, acabou a corrupção. Ó, até ele ri. Então, assim, é triste, cara. Mas, ó, só pra deixar claro, eu não sou nem um pouco bolsonarista. Eu sempre achei que ele é um incompetente, eu acho que ele fala muita merda. O meu ponto aqui maior é que só porque a gente tem... Só porque o Bolsonaro é um problema, não quer dizer que a gente não tenha um outro problema também. Mesmo que a gente solucione o problema do Bolsonaro. Mas ninguém tá falando isso. Não, eu sei que você não está falando isso. Eu só estou falando, tipo, pô, ok, Bolsonaro é um problema, mas, puta, eu tô muito preocupado com esse outro problema que tá rolando aqui também, entendeu? E eu acho que tem uma galera que é bolsonarista, entendeu? E eles são... E o Bolsonaro usa esse outro problema pra deixar eles gados, entendeu? Porque esse é um problema que existe, você reconhece que existe, eu reconheço que existe, todo mundo reconhece que existe. Bolsonaro reconhece que existe e ele usa esse problema pra alimentar a gadolândia dele. Porque ele fala, ah, tá vendo? Eu sou o único que tá lutando contra o STF, que tá lutando contra a sua liberdade, entendeu? E que é uma grande mentira. Eu sei. É uma grande mentira, porque se... Ah, como você luta pela liberdade das pessoas querendo de uma forma... E ele queria várias vezes... Isso aí tá explícito, não está implícito. Eu não duvido. Ele queria mesmo o golpe de Estado, pô. Até pelas falas dele. Ele queria mesmo o golpe de Estado. Ele só não tem condição pra isso. Concordo. Tá, ok? Eu concordo. Então, assim, o que ele quer e o que os mais fanáticos dele querem é isso. Só que ele não quer... Isso não é criar liberdade. Pelo contrário. É dar um cheque em branco pra um lunático. Então, ninguém está falando que esses outros problemas não existem. Você acha que no meu canal eu não queria descer o cacete em Glaze Hoffman, em Lula? Ou mesmo você, quando eu fumo seu baseadinho? Eu queria descer o cacete em você, cara. Só que o problema se tornou... Não o PT, porque o PT é uma quadrilha desgraçada que hoje vota junto com o Jair Bolsonaro com tudo. Eles votam juntos. Jair Bolsonaro, a base de Jair Bolsonaro e o PT voltam juntos. Dá pra ver que há uma aliança que o PT só não foi no movimento para imprimir o impeachment. Agora, o seguinte, cara, o cara... O problema é o seguinte, imagina que tem um moleque ali riscando com o giz na sua parede e tem um cara defecando em cima da sua mesa. Qual o problema que você tenta resolver primeiro? Bolsonaro é o cara que defeca em cima da mesa, cara. Ele está loucão, mano. Eu acho que os dois... Você sabe? Os dois estão defecando na mesa, eu acho. Sim, é verdade. É verdade. Eu acho que o problema da Stephanie é pequeno, não, mano. Lógico que é gigantesco. É gigantesco. Mas como eu te falei desde o começo, como é que você resolve? Qual é o instrumento legal? Sem um presidente que é apto, a gente não... É difícil resolver. Exatamente. O Congresso também é todo corrompido e tem o maior medo do STF porque o STF pode punir eles. Os dois estão cagando na mesa, vamos tirar o que está mais perto. Exatamente. O que dá para tirar. Você concorda que não é possível ter um STF que não nos envergonhe com uma indicação de Jair Bolsonaro? Sim. Então pronto, cara. Como é que eu vou mudar o Supremo Tribunal Federal se quem indica é esse desgraçado? Não, concordo. Como é que eu vou mudar o Supremo Tribunal Federal se um imundo como o Alan dos Santos, entendeu? Quando a gente vai fazer uma CPI da Lava Toga, ele mela para blindar o Dias Toffoli, que é aliado do mito. Não adianta, cara, chegar a Caio Coppola. Sumiu, né? Caio Coppola sumiu. Depois que levou uma surra, sumiu completamente. Porque ele sabe, bicho, que aquele pedido de impeachment dele deu o quê? Deu nada. Só serviu para ele para ele conseguir leads para o Boletim Coppola. Só. Então não adianta você fantasiar, cara. Você só consegue mudar esta grande porcaria que nos envergonha, que é o Supremo Tribunal Federal, se você faz boas indicações e se você utiliza dos instrumentos legais para mudá-lo. Senão não dá, cara. Não dá, senão a gente vira uma guerrilha aqui, certo? Você quer isso? Ninguém quer isso, cara. Ninguém quer isso. Então eu acho absurdo, cara. O Gilmar Mendes, eu acho um absurdo, eu acho um revoltante. Dá vontade de regurgitar quando vejo o Gilmar Mendes e suas decisões. Lewandowski, Alexandre de Moraes, a manobra absurda que eles fizeram para libertar o Lula. Dá vontade de vomitar. Você vê, não tem justiça nesse país. Como é que você muda isso? O primeiro passo é um presidente que faça boas indicações. Quem Jair Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal? Cássio Nunes, que referendou a suspeição de Sérgio Moro na votação geral de plenário, que possibilitou que o Lula pudesse ser inocentado de todas as acusações e que pudesse também levar por água abaixo toda a Lava Jato. Ele não foi inocentado. Ele vai se julgar de novo. Mas aí que tá, cara. Se você tem um juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal que diz que esse juiz é suspeito, claro, nenhuma... Mas tudo foi anulado. Foi anulado. Foi anulado. E aí você tem o Supremo, que é a última corte de um país, dizendo que o Lula é suspeito. E quem referenda a isso? O cara que o mito colocou lá. Então você quer mudar o Supremo Tribunal? Como? Se não cair Jair Bolsonaro, o cara não tem país.